Bom, eu acho que o ambiente político sempre foi passado para a gente como um ambiente que não era de mulheres, um ambiente perigoso, onde o bicho papão ia pegar. Na verdade, eu acho que isso acabou virando uma constante, porque as mulheres têm medo desses ambientes, tinha medo desses ambientes, mas hoje eu vejo que as mulheres estão indo sim à frente. Não há interesse muitas vezes de você enfrentar todo esse cenário. O Tiago Zaidan, o ambiente político é pesado para todo mundo, mas hoje nós temos uma abertura para as mulheres que elas podem sim se candidatar, saírem à frente desses projetos. Eu acho que às vezes falta um pouco de vontade, porque eu não vejo dificuldade nenhuma do acesso de uma mulher em um partido político. Ainda que seja um ambiente muito pesado, muito forte, só entre os homens ali, nós temos sim um espaço, nós temos leis que garantem o percentual de mulheres na política. As verbas dos partidos também destinadas para as mulheres, hoje as mulheres podem ficar tranquilas, porque o espaço está aberto, tem que ter coragem, não é só porque somos mulheres, mas tem que ter coragem para entrar no ambiente político. E é isso que a gente precisa, de mulheres de coragem, porque o espaço está aí para todas. E a Lídia está como presidente de um partido que é o PSC, até gostaria que você contasse uma breve história, como é que foi a sua entrada na política? Então, eu já participei como candidata a vereadora por dois pleitos, na última campanha eu estive aí candidata a vice-prefeita pelo PRTB em Santos, e eu recebi esse convite de agora tomar conta do PSC em Santos, e precisar, no fim de uma representatividade na nossa cidade, então por que não? Então, eu aceitei o desafio, que eu acho que nós temos possibilidade de fazer uma política diferente, o nosso partido é novo, não tem nenhum político conhecido da cidade, estamos todos caminhando assim, de mãozinhas dadas, limpíssimos, para fazer uma política diferente, né? Então, eu acho que esse desafio nós temos que aceitar, sim. São Paulo, não tem nada, não tem nada, não tem nada.